Meu ex-amor, se não for perder muito Deve outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ele Passe comigo um final de semana Nenhum acabou da presa aos meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto, se aquece meu amor Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus, se eu ouvi um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G Obrigado, Fortaleza!